Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo, hoje como vocês estão vendo, estou aqui na área secreta, manda um salve aí Vlad, estou cego aqui, como vocês já viram aí no título e na capa, hoje eu vou colocar a minha mão no nitrogênio líquido e não é clickbait e eu também não vou me queimar, porque eu não vou me queimar graças a um efeito da física, graças a um efeito físico chamado Leidenfrost, é uma coisa que vocês me pedem muito para fazer aqui no canal e antes da gente ir para a cena do nitrogênio líquido, eu vou demonstrar para vocês como funciona, só queria fazer uma observação aqui que o Barone falou uma coisa, ele falou queimar, é exatamente o termo correto que se usa quando você tem uma queimadura por frio, porque geralmente a pessoa ia associar isso a queimadura a algo calor, a algo muito quente e não a congelar, quantos graus que é? Aqui a gente chega quase em menos 200 graus, quase menos 200 graus, cara eu já vi, já estudei que eu não, tecnicamente eu não vou me queimar, mas que dá um medinho de colocar a mão nisso aí, então só para demonstrar, a gente está aqui com essa grelhinha portátil aqui, o Vlad vai ligar e a gente vai despejar a água com a panela morna, com a panela pelando, E o que acontece que quando a panela estiver pelando, vocês já devem ter reparado o fenômeno alguma vez pessoalmente na sua casa, é que vai criar como se fosse uma capinha assim de vapor entre a gota e o ferro, e aí ela vai ficar meio que suspensa assim, não é Vlad? Isso, ela não entra em contato com ela, assim o que acontece, a água cai ali, ela já começa a entrar em ebulição antes mesmo de entrar em contato com o metal, cria como ele falou um colchão embaixo, Isso, embaixo da gota, e ela fica flutuando por cima e vai começando a evaporar, sem entrar em contato direto com o metal, e pelo que eu vi, ela demora mais para evaporar quando está mais quente, com o som do Liden Frost, do que em contato com ela. Sim, quando ela está em uma temperatura média, porque ela não chega a encostar, mas é claro, se você colocar um volume de água maior, vai acabar que vai conseguir entrar em contato ali. Vou pegar um pouquinho de água aqui na piscina, ah, um detalhe, a gente não só vai fazer todos esses experimentos, como também vamos filmar em câmera lenta, para a gente ver se conseguimos Vamos observar algum detalhe ali do Liden Frost, que pelo menos eu nunca vi no YouTube alguém fazendo isso em super câmera lenta. Ó, aqui sem né, vamos colocar só um pouquinho, só algumas gotinhas. Ó, aí está o normal, padrão, dá para ver que ela está em total contato com a superfície, já está entrando aqui, já está evaporando, entrando na ebulição, normal. Agora é só esperar ficar bem quente né, vamos deixar esturricar aqui, eu vou acelerar o processo. Parece que já está bom, olha lá. Olha só, como a gota vai dançando. Ali onde ela esquentou estava boa, mas aqui do lado ainda não está quente o suficiente, mas aqui ó, percebe como ela fica a suspensa? Vai meio que dançando na panela. É ó, quando ela passa na parte mais quente, ela acelera ó, você vê que não fica molhado onde a gotinha passa. É esse efeito que a gente espera que aconteça, por mais que a mão não seja tão quente igual essa panela. O que acontece é que a diferença de temperatura da minha mão para o nitrogênio é muito grande. Relativamente falando, a diferença de temperatura é quase a mesma. Ainda mais que o nitrogênio líquido é muito mais volátil. Olha só como está aqui ó galera. Quando começa a fazer assim, a dançar, está vendo essas gotas que elas não molham na hora, é exatamente esse o efeito de Lighting Frost. Aqui já, se ele mexer aí ó, está vendo? É claro que eu não vou poder deixar a mão muito tempo no nitrogênio. E só por curiosidade, antes da gente prosseguir, vamos tentar pegar esse efeito aqui da gotinha dançando em super câmera lenta. Tem um outro muito legal que o Vlad já fez também, o efeito Lighting Frost. Acho que você já fez isso, colocar aquela bola de metal quente num copo de água. Sim, sim, sim. Eu nunca gravei em super câmera lenta, deve ficar animal na super câmera lenta, porque o que acontece galera, a bola de metal, ela está super quente, ela começa a evaporar a água ao redor dela e meio que forma uma bolha de ar ao redor da bola de metal. Fica sensacional, cara. Posicionei a câmera, a gente está bem fechada nesse pedacinho aqui ó. Ó. Olha, isso está bem legal. Bem o primeiro contato ali. Vamos ver aqui, qualquer coisa a gente taca mais uma. Taca mais uma, sim. Nossa câmera lenta está salvando, a gente vai fazer um teste agora com nitrogênio. Só que ele está tão, a diferença de temperatura aqui é tão grande, ele é tão volar, que na verdade não importa muito a superfície que eu coloque ele, que ele vai dar um pouquinho de efeito Lighting Frost. Mas olha o que acontece quando a gente joga aqui em algo muito quente. Até com volume grande, ele simplesmente não vai molhar. Olha só como ele vai correndo aqui. E ele vai ficar assim até, entre aspas, evaporar todo aqui. Só porque eu acho que ficaria legal, Vlad. Não sei se você já pegou isso, tentar pegar o Lighting Frost na camada superficial da água, na piscina. Ah, é legal, hein? Rola, rola sim. Tem dois vezes que a gente pode fazer isso aí. Pode ser na piscina, um potinho que eu acho que é melhor, velho. Mais controlado. Vou pegar esse aqui. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink. Estão vendo? Chegaram uns sabores novos aqui agora. Esse é o Lemon Drop, bom pra caramba. Lembrando, não tem açúcar, não tem corante artificial, não tem carboidrato e é bom demais. Lembrando que vocês tem 25% de desconto em todos os produtos da Bang, com esse código que está aparecendo na tela. Muito obrigado Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal, por mandar esses sabores novos. Estamos juntos. De volta pro vídeo. Deixei esse potinho de água aqui, que é o próprio que eu vou pôr na minha mão. Simular um pedacinho da piscina aqui, perfeito. Eu vou colocar só um pouquinho, porque o meu medo aqui é que se eu colocar muito congele a camada superior aqui. Só um pouquinho, hein? Olha só aqui, ó. Tá vendo? Aham. Isso aqui é Lidenfrost também. Olha só, ele tá sambando na camada superficial, né? Vou mostrar pra vocês. Vou colocar um pouquinho mais, e aí o que vai acontecer é que provavelmente vai criar uma camadinha de gelo ali em cima. Eu tava pensando aqui, pra filmar esse câmera ali, tá complicado, porque... Tem a fumaça? Tem a fumaça, mas o bom é que na cena a gente coloca a câmera daqui, ó. Eu vou colocar a mão lá no fundo. Ah, sim. Eu senti o gelinho aqui, ó. Já tá, já tá, né? E se eu fizer assim, você tapar aqui, cara? Ó, começa a dar pressão. E não é pouca pressão não, é bastante, cara. E é uma história forte, viu? É, bomba de gelo seco é isso aí, né? É. Só que isso aqui é muito mais volátil que o gelo seco, né? Sim. Porque ele evapora muito mais rápido. E chegaram a utilizar até em experimentos pra... Como combustível de foguete, assim, bem antes de começar a usar outros gases líquidos pra isso. Usavam nitrogênio líquido pra fazer... Os primeiros testes, assim. Já viu o galão de nitrogênio líquido subindo, essas coisas assim? Não. Eu vou mostrar pra você, vai. Só porque a gente tá à toa aqui. Mostra aí. Enquanto tá salvando a câmera lenta, né? Demora pra caramba. Ó, o Vlad vai mostrar agora em pequena escala como é que eram a ignição dos primeiros foguetes da história da humanidade. Vou tentar filmar em câmera lenta. Um pouquinho de nitrogênio líquido. Eu acho que o Marco até assustou ali que ele ficou assim. É tudo protegido ali. Você pegou subindo, Marco? Sim. Foi muito rápido. Foi muito alto, né? Eu nem vi onde foi parar aqui. Foi muito alto. Vamos ver aqui. Será que pegou? Eu acho que tava muito fechado. Isso eu nunca vi no Super Slogan. Olha que da hora, cara. Nossa, como acelera. Aqui no final do quadro, ó. Olha que louco, mano. Nossa. Nunca tinha visto isso em Super Slogan. Muito mais legal que foguete de coca, olha. Nossa, sensacional. Dá pra ver. Como ele acelera ali no final, né? Quando a garrafa fica mais leve, que já sai consideravelmente a quantidade ali de água. E como fica na mesa assim, ó. Toda fumaça. Muito louco. Deixa eu dar uma esquentada aqui. Antes da gente fazer a versão mergulhando a mão inteira nesse pote inteiro de nitrogênio, eu vou fazer uma versão aqui mais soft, só pra sentir. A gente vai repetir o que a gente fez com a água, só que dessa vez a frigideira vai ser a mão do barulho. Vai ser minha mão. Caraca, que aflição. Dá uma aflição, mas é gostosinho assim, ó. Geladinho. Vamos ver aqui se deu pra reparar. Vai direto, fica nada na mão, né? Não dá aderência, né? Engraçado que bate o jato, ele vai muito suave assim, ó. Espalhando pros lados. Nada fica na mão. Bom, chegou a hora, hein? Tô aqui procrastinando pra essa cena, porque eu confesso que eu tô com medo. Mas vamos lá. O negócio é ciência, não vai me queimar. O hotel, ó. Esquentando a mão aqui, ó. Uns graus. Vou jogar um pouquinho aqui só antes. Só pra resfriar o vaso. Não ficar tão volátil assim. Mas olha que legal isso aqui, cara. Será que não quebra o bote? O vidro? Tem chance. Se fechar totalmente sim, né? Assim não. Não, mas digo só com a temperatura. Ah, é. Com a dilatação. Se for temperado, não. Agora, eu não sei se esse vidro aí é. Eu acho que não é, não. Se não, tem outro aqui pra você usar. Tem? Tem. Vamos testar aqui um pouquinho. Porque se não... Imagina, eu coloco a mão e ainda dá uma diferença de temperatura. Pá, estoura o vidro aí, né? E é por isso que a gente vai resfriando assim antes. Bem devagarinho. Eu fiquei com receio. Quando você chegou, você tava gravando aquele do copo. Aham. Torar o copo. Não, ele geralmente não estoura. Agora, se você fizer assim esse processo aqui, você vai vendo que ele tá começando meio que a ficar embaçado, né? Então você tem que deixar ele resfriar aos poucos, um pouquinho. O que eu acho é que talvez não dê pra ver tanto assim. Ah, é porque vai ficar tudo... É. Então o que eu vou fazer, Barone? Eu vou colocar o nitrogênio líquido aí dentro. Aí a gente passa a mão assim na hora. E você dá-lhe de uma vez, tá? Vixi. Inédito, hein? Mão no nitrogênio líquido. O efeito de Leidenfrost explicado aí. Melhor que na nossa aula de física. É. Se sua aula de física fosse divertida assim, você não matava nenhuma aula. Fala aí. Tá, tá. Olha como vai condensando ali. Você liga. Parece neve, ó. Pode passar o dedo aí. É neve. É neve mesmo. Estou fazendo neve aqui. Só um pouquinho de nitrogênio líquido que a gente colocou aí dentro. Bom, eu acho que tá no ponto. Então é o seguinte, Barone. Eu vou virar o galão aí em cima. Cada grauzinho importa aqui. Que seta da linha. Nossa, que da hora. Para aqui. Eu juro que eu não senti nada. Vou colocar mais uma. Eu sinto a capinha formando em volta da minha mão. Ó. Agora pegou mais. Menos 200 graus. Faz mais com dedinho. Até o Vlad ficou com vontade agora. É gostosinho, cara. Faz uma massagem na mão. Sai seca. Seca, seca, seca. Nada, ó. Ó. Nossa, que louco. Agora eu quero ver se consegue reparar alguma coisa na lenta, né? Quer colocar de volta. Esse aí vai. Vamos guardar isso aqui? Vamos. 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 Tentar uma maluquice dentro do pote que eu mal consigo ver minha mão. Nossa, mas virou um... Tem que jogar uma água dentro. Um bloco de gelo, o negócio. Olha. Que louco. É, eu acho que não vai ter jeito que vai dar pra ver, Vlad. É, eu acho que não. Porque fica muita ebulição aqui dentro. Mas, cara, muito boa a sensação. Vamos ver aqui no celular aqui, ó. Não é um super slow, mas acho que vai ficar legal, viu? Ficou até mais legal essa câmera lenta aqui do Vlad. Porque deu pra ver pelo menos a sua mão ali dentro. É. Dá pra dizer que não fiz o negócio, né? Agora eu achei que a gente conseguisse ver no detalhe, assim, o contato do nitrogênio com a minha mão. Mas fica muito melhor pra eu observar o efeito led and frost naquela primeira cena que a gente fez da panela. Que dá pra ver o pinguinho numa imagem bem macro, assim, fechada, ó. Deslizando por cima da panela. Minha sua mão também ficou muito boa também quando ele despejou o nitrogênio ali. Ah, é verdade. Não, e essa do celular do Vlad também dá pra ver. Quando eu coloco a mão e eu tô tirando, você vê os pinguinhos sendo lançados, assim, ó. Muito legal. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de conferir o canal do Vlad, que tem uma série com mais de 200 vídeos de nitrogênio líquido. Inclusive, tava fazendo aqui hoje, colocando bomba de fumaça no nitrogênio. Quando eu cheguei aqui, ele tava gravando. Ficou muito legal. Vai lá conferir. Confere o canal do Marcão também, que filmou pra gente. Tá aqui na descrição. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, fui!